Eu sou padre a Pint, missionário oblato de Maria Imaculada, uma congregação internacional ao serviço da Igreja Católica desde 1815. O Caloé, que é um centro muito antigo, que tem uma grande história na província de Cunene, mas do lado da Igreja Católica, dependia, uma vez, de Chulo, dependia do Xangongo, dependia do Canaltoni, são missões antigas e distantes. Por isso que, em 2013, olhando o desenvolvimento do centro e das aldeias, sua excelência, o bispo Dom Diva, Dom Pio Pionati, decidiu criar aqui uma estrutura para facilitar a presença sacerdotal e o contato direto com o povo. Ao chegar aqui, como missão, nós tínhamos as estruturas antigas que todo mundo sabe, que tem uma igreja, tem casa dos padres, tem carro, tem estrada. Nós vimos fundar aqui uma missão de tipo de primeira evangelização. Quando os padres espiritanos chegaram a Chulo, há 100 anos, eles não encontraram nem igreja, nem casa, mas encontraram pessoas que acolheram os padres e, com essas pessoas, os padres iniciaram a construção de uma igreja, de uma residência e de tudo que nós estamos a ver na missão do Chulo, missão de Montparda, de Mongua, etc. Então, cada um é que entra nessa história. Não podemos exigir casa, nem residência antes de iniciar. Nós temos hoje alegria de anunciar que encontramos um povo que precisava de uma presença missionária para trabalhar. Então, tudo iniciado, o povo aceitou, abrimos a missão, bem fundada, iniciamos a construção de uma igreja em Caloéque, que foi inaugurada em 2016, de uma igreja em Chippa, que foi inaugurada em 2018, e o irmão, de boa vontade, nos ofereceu uma igreja na sede da comunidade do Chittado, que funciona. Logo, logo, temos três igrejas definitivas para atender os fiéis das comunas de Naulila e Chittado, que pertencem à missão do Caloéque. Então, a primeira comunidade era Caloéque, mas, a partir de Caloéque, é um centro. Caloéque, por exemplo, tem 26 igrejas cristãs que funcionam. Não é só a igreja católica na cidade do Caloéque, mas cada igreja está ali a trabalhar, a fazer o que é possível, mas, nessa altura, a igreja católica é a comunidade mais grande, mais forte da população do Caloéque, porque a igreja católica não é só para a população do Caloéque, e para as comunas de Naulila e do Chittado. E isso é uma coisa muito importante. Os irmãos de Angumbi, de Ndomodona, de Chittipa, que pertencem à missão do Caloéque, têm mesmo direitos, têm palavras, têm contribuição, como todos aqueles que estão aqui na sede do Caloéque. Então, deveríamos encontrar um meio para reunir todo esse povo. É aquilo que estamos a fazer até agora. Nós temos 50 aldeias, chama-se 50 capelas, que estamos a visitar, de Ndomodona até Angumbi, aqui no meio. É um quadrado, de 200 quilômetros quadrados, para atender todo esse povo, e somos dois padres, até agora, com 75 catequistas. Estamos a trabalhar com esse povo e, para mim, o povo está a aderir muito bem e está a colaborar ao que precisamos para a igreja.